Música Ex-Presidente da República, Zuzera Muzorta, russo PNTL no FFDTL, atua aplica regras rigoroso para o cidadão que ela usa máscara e refato em público. Música Laureado Nobel da Paz, atua declaração de pandemia coronavírus, no variante delta Halakon, na Timorã, atos recebem vida, no moça e ameaça e ameaça o mundo. Tamba, né, horta russo governo, Liliu PNTL no FFDTL, atua aplica sanção rigoroso para o cidadão que ela cumpre regra de prevenção COVID-19. Ex-Presidente da República, Atolia Hirakne, José Estuham Nassa, ia no discurso do Seminário Nacional Comemoração do Mundial Turismo, ia salão Ayobi segunda semana, né? Se fosse a uma que a primeira ministra, a uma que a Cuba, a uma que a segurança de cubania, é no físico, se ela vai, está tendo tudo, se é uma que a tua máscara, passa da lua a perda. E aí, então, nós, a gente colheu o general Leri, o comandante do PNTL, o comandante do Raul, o comandante do Raul, e o comandante do Raul, a gente se mandou a máscara, a gente se mandou a maiscara, mas é uma que a gente se mandou a maiscara. A gente se mandou a maiscara. Se a gente se mandou a maiscara, a gente se mandou a maiscara, La Bela é lá com informação, Fonjouciami.